Vamos comentar um pouco também, né Cris, sobre a passagem do presidente Lula na Europa. A gente sabe que hoje à tarde ele vai para a Espanha, mas deixa eu até abrir aqui, a gente tem uma notícia da Folha que diz o seguinte, em sessão tumultuada por interrupções de deputados da ultradireita, o presidente Lula discursou no parlamento de Portugal nessa terça-feira, foi o último discurso dele, que agora à tarde ele vai para a Espanha, e aí o discurso foi na data que se comemora a Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura, então ele fez esse discurso e enquanto o presidente falava, 12 deputados da bancada do partido chegaram de pé segurando cartazes com a bandeira da Ucrânia e com a frase chega de corrupção. Cris, você chegou a ver isso? Vivian, eu não vi essa imagem, mas eu posso imaginá-la perfeitamente. Esse partido chega, se chama Chega, lá de Portugal, é a contraface da extrema-direita que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, a gente passou a conhecer com a ascensão do bolsonarismo. Já era esperado, já era até anunciado que eles fariam isso, é uma espécie de versão cercadinho lá em Portugal. Enfim, mas olha, deixa eu só, eu não quero fugir da tua pergunta, mas já que você falou do Lula em Portugal, eu preciso falar isso, porque isso foi uma coisa que ontem me comoveu demais quando eu assisti e que é de uma plenitude de significados do Brasil. Eu não posso fugir desse comentário, eu vou ser rápida. A cena do Chico Buarque recebendo o Prêmio Camões ao lado das autoridades portuguesas e do Lula foi o discurso do Chico, aquele primor de síntese que é aquele discurso do Chico Buarque. A capacidade que o Chico tem, primeiro, de nos emocionar sempre, mas de, assim, o discurso do Chico não tem uma palavra fora do lugar, não falta nada. Ele disse tudo o que tinha que dizer, não sobra nada, não tem excesso. A gente precisa mencionar isso, porque é brilhante. O Chico, ele mesmo fala, reconhecido como cantor popular, ele gosta disso, mas o Chico é um grande escritor. E eu vou, daquele discurso que eu já li várias vezes, vou destacar uma frase, quando ele diz que, ele não usa o nome do ex-presidente, no que fez muito bem, mas ele agradece a rara fineza do ex-presidente não ter sujado o diploma dele. Ele usou a palavra fineza. Finesa está num dos versos mais cantados da canção, apesar de você amanhã ser outro dia. Você que inventou a tristeza, ora, faça a fineza de desinventar. Então, assim, eu estou dando isso como exemplo de que não tem nenhuma palavra fora do lugar e que o Chico sabe colocar as palavras certas nos lugares certos, e assim ele fez com fineza. Então, é uma cena lindíssima, esse é o Brasil que a gente ama, representado pelo Chico Buarque. Então, esse, para mim, o Lula está na Europa para fazer várias coisas importantes. Ele firmou acordos com Portugal da maior importância. E, na Espanha, também fará uma coisa importantíssima. Aliás, ele está articulando com Portugal e Espanha a finalização, enfim, a conclusão, os encaminhamentos para o acordo Mercosul-União Europeia. Isso é da maior importância, entre outras coisas. Então, essa manifestação da extrema-direita, portuguesa, claro que sempre nos preocupa e mostra essa articulação da extrema-direita em escala global. E o Brasil é uma peça disso, é uma peça importante para essa articulação da extrema-direita. Como disse o próprio Chico, não podemos nos distrair, mas, sinceramente, de tudo que o Lula foi fazer nesse giro por esses dois países, para mim, eu destaco. E, desculpe, eu fugi do assunto proposto, mas essa cerimônia com o Chico Buarque tem uma grandeza que supera tudo isso que eu falei até agora. Tchau. 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 Tchau.